Hoje falaremos sobre o câncer mais comum no ser humano. Você sabe qual é ele? Sabe como pode evitar? E se você tiver, o que você pode fazer? Não sabe? Então vem comigo e vamos desvendar mais esse assunto. Olá! Para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológica, e hoje nós vamos falar sobre o câncer mais comum no ser humano. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação no canal. Assim, toda quinta-feira você vai ser avisado assim que sair um vídeo novo sobre medicina. E aí, vamos para o assunto? E a pergunta que não quer calar é qual é o tipo de câncer mais comum no ser humano? E a resposta é câncer de pele. Isso mesmo, excluindo os cânceres de pele, somando os quatro cânceres mais comuns, não dá a somatória do número de pessoas com câncer de pele. Agora, como isso funciona? Primeiro, devemos saber que os cânceres de pele são divididos em cânceres melanoma e câncer não melanoma. O câncer melanoma é o câncer mais agressivo e com o maior potencial de metástase, que é quando se lança o câncer para outras partes do corpo, principalmente quando encontrado em momentos mais avançados. O assunto hoje é sobre câncer de pele não melanoma. Agora, eu sinceramente acho que você deveria muito saber sobre o câncer melanoma. Então, eu vou deixar, se você tiver interesse, o card aqui em cima, para que você possa ver no final desse vídeo. Ou até mesmo no final do vídeo vai ter os cards recomendando o vídeo sobre melanoma. Termina esse vídeo e assiste o vídeo sobre melanoma, porque realmente é muito importante e ele pode salvar muitas vidas. Os tumores não melanoma são divididos em dois grandes grupos, os basocelulares e os espinocelulares. Existem muitas características em comum entre eles que vão ser discutidos nesse vídeo, mas as individualidades também são muito importantes, visto que elas podem diferenciar não só no tratamento dos tumores, mas principalmente no prognóstico dos pacientes. E quais são os fatores de risco para se ter esse tipo de tumor? Assim como os tumores melanoma, os tumores de pele não melanoma também aparecem através da exposição solar. Quanto maior a exposição solar, principalmente em horários de risco, sem a devida proteção do filtro solar, de roupas especiais, dentre outros, maior é a chance de se ter esse tumor. E não só isso, mas o poder do sol nessa transformação maligna é cumulativo. Ou seja, a exposição solar que você teve lá atrás, na infância, na adolescência e na idade adulta, vai determinar, nas idades mais avançadas, a aparição do tumor. E aqui já deve ficar um alerta para os pais. Protejam os seus filhos da exposição solar desde a infância, para que eles possam ter minimizado o risco de apresentar esse tumor na idade adulta. Principalmente evitando horários de exposição solar entre as 10 e as 16 horas, usando filtro solar duas vezes ao dia e roupas de proteção especial bloqueando o sol. Esses tumores também podem apresentar em alguns pacientes que apresentam síndromes genéticas, ou os pacientes imunossuprimidos, principalmente pacientes transplantados, e até pacientes que apresentam a infecção pelo vírus HIV, como lesões nas genitais e nas mãos. E como essas lesões costumam aparecer? Algumas lesões podem se apresentar como pequenos nódulos, vermelhos, friáveis, ou seja, que sangram fácil e de difícil cicatrização. Outras lesões podem se apresentar como pequenas pápulas, vermelhas ou rosa, cor da pele, e com pequenos vazinhos na superfície. Já outras lesões podem se apresentar em áreas já lesionadas previamente, como por exemplo áreas queimadas, quando o paciente sofreu um acidente com fogo. Ou áreas com infecção crônica, como por exemplo uma osteomielite, onde ocorre a infecção do osso, a pele ao redor do osso fica inflamada e infeccionada por anos, e essa pele, depois de muita inflamação crônica, pode sofrer um processo de malignização e virar câncer de pele. Agora, claro que muitas vezes essas lesões que eu acabei de descrever vão se configurar como lesões benignas, ou seja, são lesões que não vão se transformar em câncer. Agora, como é que o paciente vai saber de fato que é ou não câncer? Muitas vezes, a única maneira de saber é através da biópsia. Faça a retirada de um pedacinho da lesão e envia ao patologista, para que ele sim possa distinguir entre uma lesão benigna ou maligna. E qual seria o profissional indicado para se fazer essa biópsia? Normalmente, o profissional que vai conseguir identificar a lesão que é suspeita para câncer é o dermatologista. Ele vai conseguir, através do exame clínico dele, junto ao dermatoscópio, chegar à conclusão de que mais ou menos parece ou não um câncer e encaminhar para a biópsia, ou até mesmo ele vai ser responsável por realizar a biópsia e encaminhar ao patologista. Então, o médico dermatologista será o médico responsável a fazer isso. Bem, o patologista viu a biópsia e disse que é câncer espinocelular. E agora? Esse câncer representa em torno de 20% dos cânceres de pele não melanoma, ou seja, é o segundo câncer mais comum no ser humano. Normalmente, os pacientes tendem a ter esse câncer principalmente na orelha e no lábio inferior. Ele também pode estar relacionado a áreas de lesões prévias, como já dito no vídeo anteriormente. Após a biópsia confirmar a lesão, o ideal é estudar as características do tumor para se chegar à melhor forma de tratamento. Normalmente, em estados iniciais, esse tumor tende a ter uma evolução lenta, mas quando ele se torna invasivo, a evolução tende a ser rápida. E comparado ao tumor basocelular, ele tem uma característica muito maior de mandar metástases, ou seja, tumor para outras partes do corpo. Se o câncer se confirmar como um basocelular, sendo ele em torno de 70% dos cânceres de pele não melanoma, aí sim a gente já está falando do câncer mais comum no ser humano. Ele normalmente tem uma característica de crescimento bem lenta, quem tem em torno de 30% apresenta ele no nariz, e ele não tem um poder de metástase tão grande quanto o espinocelular. Aliás, muito pelo contrário, ele raramente metastatiza. Agora, o problema dele se encontra se o paciente não faz o diagnóstico a tempo, demora para se fazer o tratamento, no poder de destruição local. As modalidades de tratamento são basicamente três. A crioterapia, que é utilizada quando o paciente apresenta tumor em estados iniciais, é um tratamento à base de nitrogênio líquido, onde através de baixas temperaturas se espera destruir o tumor. Cirurgia, onde se visa retirar o tumor por completo, as chances de cura são as maiores. E a radioterapia. Assim como os vários tipos de câncer, quanto mais rápido o diagnóstico é feito, maiores são as chances de cura, com menores necessidades de tratamento. Para pacientes que fizeram um tratamento desse tipo de tumor, a chance de apresentar um outro novo tumor em qualquer parte do corpo nos primeiros três anos gira em torno de mais ou menos 40%. Sendo assim, é fundamental que o paciente tenha um acompanhamento bem de perto com o seu dermatologista. Não se esqueça, faça uso de protetor solar pelo menos duas vezes ao dia, evite os períodos de maior exposição à radiação solar que se encontra entre as 10 e 16 horas, faça uso de roupas protetoras e principalmente mantenha o contato regular com o seu dermatologista. Eu fico por aqui, um beijo no coração, faça uso do filtro solar regularmente e tchau!